A noite cai, acendo a chama, deixo o mundo lá fora Aqui dentro, a fumaça sobe e eu fico na par Especho os olhos e começo a flutuar A mente solta, começo a viajar Cada tragada me leva pra longe Na fumaça e na brisa, não há pressa nem preocupação Só eu e a fumaça, pura sensação Nesse paraíso Nesse paraíso onde o tempo é só o ponto Na fumaça e na brisa, é onde eu me encontro Na fumaça e na brisa, é onde eu me encontro Na fumaça e na brisa, é onde eu me encontro O tempo se dissolve, tudo fica tão leve Viajo nesse fluxo sem direção Não tenho pressa, nem preocupação Só eu e a fumaça, pura sensação E quando o sol nascer, eu estarei aqui Neste sonho eterno, eu sigo a vaga A fumaça sobe lenta, sem direção Levando embora toda a tensão O mundo pode ser caótico, mas aqui eu encontro paz Na brisa suave, tudo que é ruim se desfaz Com a erva da mão e Deus no coração Cada tragada é uma sensação Eu a erva de Deus, num momento sagrado Onde encontro minha fé Vejo ele ao meu lado A fumaça sobe, minha alma se eleva Nesse encontro divino, minha mente se entrega Silêncio da noite, converso com Deus Onde encontro minha fé Não preciso de mais nada, só dessa paz interior Eu a erva e Deus, numa harmonia perfeita Onde tudo faz sentido, onde a vida se ajeita Eu a erva e Deus, num momento sagrado Onde encontro minha fé Vejo ele ao meu lado A fumaça sobe, minha alma se eleva Nesse encontro divino, minha mente se entrega